Seja muito bem-vindo ao Teu Lugar, nosso quadro de perguntas e respostas. E eu vou responder hoje se Deus criou outros homens e outras mulheres além de Adão e Eva. Acompanhe conosco aqui no Teu Lugar. Pessoal, eu peço que você já deixe o seu like aqui no nosso vídeo do YouTube. Assim nosso vídeo fica relevante aqui, tá bom? Quem faz a pergunta de hoje é a Sayonara Savi. Ela pergunta assim, Olá, bispo. Quando se fala em fermento na Bíblia, o que quer dizer? Por que pão sem fermento? E fermento dos fariseus? Bom, Sayonara, existem dois tipos de fermento na Bíblia. O fermento ingrediente de uma receita de um pão, por exemplo. E o fermento como metáfora, que Jesus usou essas palavras e também o apóstolo Paulo. Agora vamos entender por que pão sem fermento. Você perguntou por que pão sem fermento. Existe uma tradição, pessoal, que diz que quando o povo saiu do Egito, eles não tiveram tempo de esperar a massa fermentar. Você sabe que o fermento é um fungo que com a liberação de gases, ele faz a massa crescer. Então, como o povo saiu à pressa do Egito, eles não puderam esperar a massa fermentar. Daí vem a festa dos pães asmos. Pão asmo ou asimo é um pão sem fermento, tá? Então, essa festa é acoplada com a Páscoa, ela segue a Páscoa e dura sete dias em que o judeu não pode comer o fermento. Em homenagem a esse momento de sair à prece do Egito e que não deu tempo de fermentar e levedar a massa. Então, por isso que existe o pão sem fermento. Agora, quando Jesus fala do fermento dos fariseus, é uma forma metafórica de falar da hipocrisia deles. Veja o texto que está em Lucas capítulo 12, versículo 1. Veja pessoal, o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Então, aqui foi uma forma metafórica de falar que o Senhor está falando que o fermento seria crescer ali a hipocrisia dos fariseus no coração das pessoas. Segunda pergunta de hoje, pergunta da Thais Cassimiro e ela pergunta assim, A Pás, bispo, congreguei em uma igreja por seis anos. Deixei de congregar lá por diversos motivos, mas os principais foram esses. O batismo lá não é feito em nome da trindade, mas em nome de Jesus. Está correto? Perguntei e o pastor disse que é baseado em atos. E outro motivo é que lá não tem ceia, e sim Páscoa, sendo uma vez por ano, sempre no dia 14 de abril. Mas no início do ministério não era assim. A ceia era uma vez por mês, mas depois que uma visão que o líder da igreja teve, disse que Deus ordenou que se fizesse como é hoje. Acompanho o irmão e o pastor César Cavalcante, tenha perdido muito, mas estou com dúvida com relação à forma que fomos batizados. Eu, meu esposo e minhas duas filhas, fica na paz. Olha, o seu nome é Thais, né? Thais, querida. Primeiro com relação ao batismo, você faz duas perguntas, né? O batismo e a ceia. Com relação ao batismo, no Novo Testamento a gente vê os apóstolos de Jesus batizando em nome de Jesus. Mas ali não é uma fórmula batismal, visto que nas três ou quatro passagens que mostra Pedro, Paulo e os discípulos batizando as pessoas, eles batizavam em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, mostrando que não há uma uniformidade nos termos que eles usaram ali para batizar. A fórmula batismal foi dada por Jesus Cristo, em Mateus 28. Batizar as pessoas em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa é a fórmula que Jesus ensinou. Agora, o batismo também é um ato simbólico. Dizer que não funcionou só porque foi em nome de Jesus, como é um ato de entrega sua, pessoal a Jesus, e a sua confissão pública ali, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor e se batizou nas águas por causa disso, então o seu batismo e da sua família eu considero válido também, pelo menos uma opinião minha. Agora, eu queria dizer sobre essa questão aqui da ceia, trocar a ceia pela Páscoa no dia 14, justamente 14 de abril, que é o 14º dia do quarto mês, onde se celebra a Páscoa dos judeus. É fazer o inverso das escrituras, pessoal, porque a ceia é a substituição da Páscoa. Visto que em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala que Jesus é o cordeiro pascal, ou seja, o cordeiro da Páscoa, a Páscoa lá em Êxodo 12, quando mataram o cordeiro e passaram o seu sangue na porta, esse cordeiro simbolizava o cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Então Paulo fala, o cordeiro pascal é Jesus, e Jesus nos deu a ordenança do pão e do vinho, que ele agora é o cordeiro. Então eu não tenho mais, se eu tiver que voltar a fazer a Páscoa, eu vou ter que matar o cordeiro, vou ter que passar o sangue na minha porta, vou ter que comer ervas amargas. A Bíblia nos ensina no Novo Testamento, na Nova Aliança, que agora a Nova Páscoa é a ceia. Então está errado isso. Cuidado pessoal com novas visões, aí você diz que o líder teve uma nova visão, uma nova revelação, fique com a Bíblia e ela já basta. Última pergunta de hoje, pergunta interessante da Fernanda Dionísio, e ela pergunta assim, Bispo Tarnes, já ouvi uma linha de pensamento que diz que provavelmente, além de Adão e Eva, Deus formou outros homens e mulheres. Bom, Fernando, eu acho uma heresia, porque a Bíblia mostra Adão e Eva, apenas um casal que Deus criou. Qualquer outra especulação é extra bíblico. A Bíblia não mostra isso. Agora, existe algumas teorias sobre Lilith, que seria uma mulher que Deus também criou antes de Eva, visto que Adão diz assim, esta agora, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Dando a entender assim, agora sim eu tenho uma nova mulher, mostrando que tinha uma outra anterior, que a Bíblia não fala que tem. Jesus fala de Adão e Eva, Jesus fala em Mateus 19, 4 e 5 de apenas um casal. O apóstolo Paulo cita apenas um casal. A gente vê a genealogia de Jesus com Adão na genealogia, mostrando que ele não é um ser fictício, um ser lendário, um ser mitológico, mas é um ser real que está numa genealogia. Agora, para encerrar essa história toda, veja a frase em Atos capítulo 7, frase do apóstolo Paulo, Atos capítulo 7, versículo 26, no comecinho do versículo. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Paulo esclarece tudo aqui. De um só, visto que até Eva é descendente de Adão. Então, de um só homem, Deus criou toda a raça humana. Inclusive, a genética aponta hoje, com estudos genéticos, aponta que toda a espécie humana descende de um casal. Isso é maravilhoso e mostra que Deus criou os céus e a terra, criou o homem e a mulher e desse casal, hoje nós somos bilhões de pessoas. Tá bom? Espero ter ajudado você aqui no teu lugar. Pessoal, se você quiser perguntar, faça a sua pergunta aqui conosco. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe esse vídeo com toda a sua rede, você vai ser sempre muito bem-vindo aqui conosco. E se você quer estudar, teu lugar. E se você quer estudar.